Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito do cartão de crédito triggy essa daqui é para aquelas pessoas que vinham aí criticando o Cartão de crédito triggy é meu amigo se você era um daqueles que estavam aí dizendo que estava Decepcionado com o cartão de crédito triggy para você ver como é que é as coisas eu já havia falado Já no finalzinho do ano 2021 que muito provavelmente agora no começo de 2022 o cartão de crédito triggy Voltaria ao normal assim como já está voltando alguns clientes já estão relatando como vocês Vocês podem conferir por esses prints que eu estou deixando aqui de fundo que já estão aí ganhando Seus respectivos aumentos de limite mais uma vez o cartão de crédito triggy volta a fazer aí Novamente a alegria da galera e isso sem contar pessoal que como eu já havia falado do último vídeo Do cartão de crédito triggy muitas pessoas não só estão ganhando os aumentos de limites aqueles que São considerados automáticos aqueles que são periodicamente aqueles que você vai fazendo aí o Pagamento em dia da fatura do seu cartão de crédito como também diversas outras pessoas que não querem Esperar vai lá no aplicativo agora que você não precisa mais nenhum tipo de comprovante a resposta sai na hora Pessoas que também estão solicitando por esse meio também estão conseguindo aí seus aumentos de limite e Justamente por esse motivo dele estar liberando esses diversos aumentos de limite que muita gente está Alegre e satisfeito está comentando compartilhando aí o print dos seus aumentos de limite nos grupos em que Participa principalmente nas redes sociais se você for dar uma olhada na rede oficial do cartão de crédito triggy no No meu Instagram você vai ver que tem bastante pessoas aí ainda pedindo aumento de limite no cartão de crédito Porém você junto com essas pessoas você encontra diversas outras pessoas falando que está bastante feliz por ter Ganhado aí o seu aumento de limite bom pessoal como eu já falei aqui no vídeo aqui anteriormente em outros Capítulos é o seguinte eu mesmo não posso reclamar de aumento de limite no cartão de crédito triggy até porque eu Não estou utilizando ou seja se eu estivesse utilizando eu poderia reclamar como o meu foco hoje em dia Está sendo outros cartões o cartão de crédito triggy eu nesse momento continua parado ou seja com pouca utilização E por esse motivo acredito eu que eu não estou ganhando aumentos de limite como essas pessoas que você confere no No próximo vídeo olha ainda tem gente que tá dizendo que nunca ganhou um centavo aí de aumento de limite no cartão De crédito triggy porém acredito que isso deva ser uma pequena minoria agora eu conto com a sua participação Para você contradizer ou confirmar o que essas pessoas estão dizendo aí você faz parte desse grupo que ainda não ganhou Nada de aumento de limite desse cartão de crédito ou você faz parte do grupo das pessoas que voltaram A ter aumento de limite deixe aqui abaixo para a gente saber conversar a respeito desse assunto porque algumas Pessoas dizem que ganhou aumento de limite outras falam que voltaram a ganhar os seus aumentos de limite e outras Continuam dizendo que não ganhou nada de aumento de limite nem solicitando naquela opção no aplicativo Conseguiram ter um aumento de limite vamos conversar a respeito se você não é inscrito aqui do nosso Canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo Para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância Até uma próxima pessoal falou. Tchau 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 Tchau